chegamos aí na id número 10 pessoal é isso aí fala pessoal beleza aqui é o franklin sejam bem-vindos ao canal prata game sem limites e galera já deixa aquele like aquele like platinado compartilha o vídeo deixa a opinião que é sempre muito importante pessoal mais uma id para a gente dar uma olhada e chegamos ao número de id 10 que o quadro mudou de nome agora você joga ou fofoca sim ao que parece esse aqui joga isso aqui não é do grupo dos fofoquinhos olha aqui ó o id ao ser para a gente olhar hoje o nome é aranha gamer 1997 deve ser o ano que ele nasceu né ele é level 472 ele tem 166 platinas no total de 8.314 troféus então a gente vai dar uma olhada nessas platinas para ver se elas são maravilhosas beleza vamos lá sem enrolar esperar carregar aí bonitinho vamos lá deu vontade de solução desculpa a temos ali o far cry mortal kombat 11 troféu mais difícil tá no tutorial mas a platina em si é tranquila só é um pouco demorada concrete gene spider-man road bluster que é o joguinho indie o lego que deu gratuitamente naquela iniciativa da sony de dar vários jogos grátis inclusive o horizon zero doll complete edition né e a pessoal eu tenho uma coisa interessante para falar eu não sei se no play 4 ele dá essa opção mas teve muita gente falou nossa não consigo usar o meu save na versão é a questão completa vem com a dc do horizon mas aqui no aqui no playstation 5 por exemplo eu fui eu fui baixar ele de curioso né e me deu opção se eu queria baixar a versão normal que eu comprei lá no lançamento ou a complete edition né ou seja provavelmente se eu baixasse a versão normal eu poderia usar o meu save de boa na versão completa não então depois que faz o teste eu não fiz o teste no play 4 fazer esse teste depois mas você pode dizer nos comentários aí ver mas eu vou preferir fazer o teste por mim mesmo pra ver temos esse joguinho aqui que é o War T3 ele ele é gratuito tá bom na época era deve estar até hoje e usando o guia você vai platinar em menos de duas horas aí mais ou menos né temos aí o Tomb Raider Definitive Edition também platinado Adam's Venture Origin que é um um charter digital bater temos aí o Resident Evil 2 Remake Batman o inimigo dentro é esse que sei lá que o nome do jogo é isso temos aí o Naruto Storm 2 Desgone Last of Us Remastered platinado Last of Us PS3 ele não platinou e ele zerou no normal temos aqui o Jacksteen Dexter 2 3 platinados Naruto 3 Tekken 7 Konno Zezayla Dukat Aniversário 90 Droning Naruto Estimate Ninja Storm platinados aí vem o Detroit não está platinado e o Yu-Gi-Oh que não tem platina esse Yu-Gi-Oh Legacy of the Duelist mas tá com 90% até tá faltando troféu de online provavelmente não se eu não me engano ele tem um troféu de online esse Master Duelist deve ser o troféu de você ter que liberar todos os personagens tem um troféu desse aqui deixa eu ver se é esse é vença todos os os duelistas é um pouquinho demorado Dantes Inferno Resident Evil 5 Dark Souls 2 do PS3 74% o Remastered e o normal platinados normal que eu digo 1 né Dark Souls 1 99 vidas Sly Cooper God of War 36 fragmentos Remy Sly Cooper 2 platinados um Charter de 3 não BF1 Virginia joguinho índia aí platina bem tranquilo seguindo o guia Duke Nuke também outro outra platina suave Life of the Strand também suave é Before the Storm né temos aqui alguns jogos não platinados PlayStation of Style e o Charter de 2 Charter de 1 platinado Naruto platinado o Ninja Storm 4 Gran Turismo 6 só 14% Sonic Ultimate Genesis Collective platinado eu tenho essa versão também aqui platinada americana e graças a Flávia eu tenho a europeia que eu vou fazer mais para frente Dexter em Dexter Precursor Legacy platinado Hellblade Residente 6 revolucionário Killing Floor Resident Evil 5 Batman Hitman Go Lara Croft The Walking Dead Game of Thrones platinados Ai ai esse tempo me mata cara tá muito frio cara Beyond Souls, Heavy Ray Beyond Souls acho que ele zerou mas Heavy Ray 7% não tem como God of War God aqui platinados Horasius Zero Dawn, Nioh mais Gods platinados Batman da Telltale, Rising of the Tomb Raiden Infamous, Infamous, God, Cavalho Zodíaco é bem chatinho de fazer a platina O jogo não é chato não, a platina é chatinho O Charter de 4, The Order, Dragon Ball, Dark Souls 3, Life are Strange, Dark Souls 2 platinados Ontion Dawn não, Bloodborne Platinado e o BF4 Aqui são jogos que ele jogou e eu não joguei ainda Monster Hunter quase platinado, essa platina dá muito trabalho Principalmente conseguir todas as coroas Elder Ring deve estar jogando 27 do 4, 10 do 5, tá jogando Carros 2, Up, o nome do jogo é Up, platinado Madagascar 3, platinado Armes 2 55% Man vs Weed Platinado Damaze Spider-Man 2, platinado Alguém tem esses dois jogos aqui, cara? Damaze Spider-Man e Damaze Spider-Man 2 Ambos são do Playstation 3, tá? Quem tiver entre em contato comigo É um jogo que é bem difícil de achar, cara Se tiver e quiser vender, cara Me fala, eu compro, não tem problema nenhum Darksiders Remaster platinado Arcania platinado Eu não conheço esse jogo Lego DC Super Vilões platinado Outdogs Dragon Age Destroy Humans Se eu não me engano esse aqui é a versão remake É a versão do remake? Acho que sim Star Day Valley, não conheço Tall Story, maneirinho 3, platinado Tom Clancy, Ghost Recon, platinado Mark vs Capcom, platinado Aragami, platinado The Lord of the Rings, platinado Modern Warfare, não platinou, mas tá 43% Metal Slug, platinado Tiny Troopers, 100%, 100% Sheen, platinado Sniper Elite 2, platinado Die Light, platinado A Plague Tale Innocence, platinado Sherlock Holmes, platinado Throw and Die, platinado Bioshock, platinado War Dog, Spyro, todos os Spyro, platinado Aqui o Limbo e o Little Nightmare, 100% A gente não tem platina, infelizmente Lego The Hobbit, platinado Far Cry Primal Peak Blinders, não conheço Plague Involved, não conheço Minecraft, platinado Jump Force, platinado Prince of Pass, Lego Aerotruffy Terra Média, Sombra de Mordo Lord of the Fallen Koffing Dogs, The Sim 4 Apocalypse Koff Dut, Modern Warfare Remaster Mortal Kombat X, The Forest Assassin's Creed Unity, platinado Resident 6 do PS3, não platinou Trinning, Encanted Edition, platinado Sniper Elite 3, platinado Injustice 2, platinado GTA 5, platinado Infamous 2, platinado Dead Island, platinado SIG, esse joguinho é até legal Platinado Dead Island Definitive Edition, platinado Minecraft do PS4, platinado Tomb Raiden, platinado Adventure Time, platinado Assassin's Creed 2, jogo da Jojo, platinado Zumbi Army Trilogy, platinado Zumbi Army Trilogy, platinado Lego God Simulator Skyrim Muito respeito essa daqui Lego Marvel Super Heroes Assassin's Creed Liberator Assassin's Creed 3 Remastered Outdog 2, Far Cry 5 Diablo 3, Far Cry O cara joga bastante, velho Lego Jurax World Far Cry New Dawn, Odisseia O 2 Jogos do Lego ele gosta muito Destroyer Himmels, esse aqui eu sei que é do Playstation 2 Lego Marvel Super Heroes Assassin's Creed Rogue Remaster Soul Park, Bully Sleep Dogs Batman, Bully O 2 Tudo que eu estou falando que ele platinou The Book Snipe Ghost Warrior 3 GTA San Andrés Skye do PS3 Soul Park Diablo 3 Assassin's Creed 2 O cara joga muito, velho Far Cry 3 PS3 Estou procurando Dead Space 1 Quem tiver Aqui alguns jogos Ele começou E caiu fora e acabou Aqui é a minha lista Eles tem que lançar a atualização Para poder platinar o Gran Turismo Do PS4 Porque é o mesmo save, fica no servidor Ou seja, você não tem como refazer a campanha Os jogos da campanha eu não vou conseguir fazer Como é que eu vou ganhar os jogos da campanha lá do cardápio Senhorita Sony? Como é que eu vou fazer a versão da platina Do PS4 Vocês tem que ir Porque eu refaço as provas e não caia o troféu Enfim Enfim, enfim, enfim Beleza ID muito boa Parabéns Cara Uma nota que eu dou 9 Parabéns Várias platinas de respeito Várias mesmo Tá de parabéns Joga muito Muito mesmo Enfim Diga aí nos comentários Qual a nota que você daria E também deixe a sua ID Para que ela seja analisada aqui futuramente Beleza? Eu vou ficando por aqui Forte abraço Fica com Deus É nóis Tchau 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 Tchau